Bom dia, bom dia de ar de bordo, bom dia pessoal, bom dia, ótima quinta-feira pra todo mundo Aqui na Suíça são 10 horas da manhã, 3 horas a mais que no Brasil Hoje dia 25 de fevereiro de 2016 Que eu erro toda a vida, hein? Hoje é dia de pagar conta, tão indo lá no banco pegar um dinheiro e pagar umas contas Vou mostrar pra vocês como é que faz pra sacar dinheiro lá no caixa eletrônico lá Tô cheio de sabão aqui dentro da orelha aqui ainda Acho que eu não enxuguei a orelha direito Tem uns pedaços de sabão de soda ali dentro da orelha Aqui tem uma panificadorinha aqui ó Panificadorazinha Português Tô indo lá Ó no banco A gente tem que pagar a conta Um pouco das contas né O resto é pagar mais Aqui o pagamento aqui sai no dia 24 Dia de pagar as contas Dia 24 Semana que vem já começa o meu curso Minhas aulas de francês Já falei no outro vídeo aí Vou fazer em duas escolas Uma escola eu vou fazer dois dias por semana São duas horas a noite E depois eu vou fazer na outra escola que vai ser todos os dias Já fiz a matrícula Já fiz a matrícula Já fiz a inscrição Apaguei lá Já tá tudo pago certinho E quinta-feira da outra semana Já começo a frequentar as aulas Devagarinho O processo que é necessário Perguntaram pra mim Qual que era O que eu achava aí Qual que era uma das maiores dificuldades Da língua aqui Não De você mudar pra outro país Eu falei que Eu acredito que É a língua né No princípio a barreira maior mesmo É você saber falar A língua Você sabendo falar A língua Do país que você vai viver Já é Um bom caminho andado Vou dar um pause aqui galera Daqui a pouquinho Eu vou mostrar pra vocês lá Não é querendo se imitidar não Mas O pessoal teve uns inscritos Tem que pedir Baixar um pouquinho Tá embaçando lá Teve uns inscritos Tem que pedir pra mim mostrar Como é que faz pra O funciono Os caixas eletrônicos Aquelas coisas né Aí eu vou mostrar pra vocês ali Tá bom Até daqui a pouquinho Fui Bom dia Bom dia Continuando o vídeo aí Tô passando por um caminhozinho diferente Aí agora Acabei de passar por dentro da floresta Passando uma área de sítio De chaco Aqui eu tava passando neblina hoje Temperatura de 5 graus Mas não tá assim frio não Tá neblinado aí Como vocês tão vendo aí Mas não tá muito frio não Aqui é uma área de chácaras Ou chácaras fazendas Sítios É Colono né Tem plantação ali Plantação de rabaneve Terraba Passei agora Olha como tá nublado Niblinado Mas é tudo próximo aqui da cidade Depois de 5, 10 minutos Você tá no centro da cidade Não é nada assim longe Longe Tudo próximo da cidade Mais casarão aí Casa antiga Casa de 70, 80 Até muito mais anos aí Vai pra vocês verem Mais uma aí Muito legal essa parte aqui Vou pegar aqui Um sentido Alemão Aqui é tipo Uma vilinha Fazer o rompão aqui Aqui tem um lugar Bem alto aqui Uma parte altíssima Altíssima assim Em relação à cidade 700, 800 metros Ao nível da cidade Mais ou menos Aqui ali Uns 900 metros Do nível do lago Lá Parte alta 900 metros Do nível do mar É que esse negócio de nível Ele é baseado Pelo que Mais ou menos Ele é baseado A nível de mar Tantos metros de altitude Ele Eu acredito que ele Normalmente é relacionado A nível de mar Quando eu falo A mil metros de altitude 2 mil metros de altitude Em relação ao mar É uma floresta Eu já fiz um vídeo Aqui Não sei se vocês lembram Acho que um dos primeiros vídeos Com bastante neve Que eu fiz Que eu passei aqui Estava cheio de neve Olha lá As casas tudo Com aquele Eu acho que é Solar Aquecimento solar Ou é Luz do dia De vidro Pra ficar mais claro Aqui também tem mais uma Os caras Deixam Essa aí janela Pra economizar luz E ficar mais claro Como se fosse um teto Um teto solar Muitas fazendas Tem uns que tem umas bandeiras Olha um caminhãozinho Um Renault Olha que bonitão Esse É chique Maquinona Aqui são uns caminhões Muito bons Um rampãozinho Aqui Tá aqui A placa Cheia Bastante neblina Glossidade máxima Aqui é 60 Como vocês viram Na placa São tudo Casas de campo Colôno Tem casas Moradores antigos É o que eu deduzo Olha que legal Essas Essas partes Aqui Tudo de pinheiro Badeira Badeira que dura Por muitos anos Os telhados São super Reforçados Porque Principalmente Essa área alta Aqui Dá muita neve Chega que ficar Muito peso Em cima do telhado Chega 50 60 centímetros Dependendo Até mais O peso da neve Então o telhado A estrutura do telhado Tem que ser super Reforçada Como vocês podem ver Cada Bairrozinho Tem seus Lugares Para eles Depositarem Seus lixos Tem uns tambores Toda A área Tem a parte De depósito De lixo A neblina Aí Você perguntou Se aqui faz calor No verão Faz Estamos no inverno Agora estamos entrando Na primavera Já Nem sei que dia Que começa a primavera Aí Se já não começou Né Mas ainda não começou Faz muito calor No verão Aqui O pessoal Vai tudo Para os lagos Para as florestas Para as cachoeiras Fica tudo verdinho O pessoal Fica mais animado Aqui tem um campo de gol Fica embaixo Só fica tudo animado E Fica tudo verdinho Florido Jardim As pessoas saem mais Agora no inverno É assim mesmo O pessoal Fica tudo Encorujado Aí Nas casas Como em qualquer lugar No inverno O pessoal Só sai mais Por obrigação Mesmo Para trabalhar E Algumas coisas assim Mas No verão É super quente Super 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 bacana Para vocês Verem como eu falei Que aqui é um lugar Mais alto Aqui ainda tem neve E as vezes Aqui neva E lá embaixo Na cidade Não neva Então é um lugar Bem alto Aqui Faz mais frio Que lá Para baixo É um lugar bem No verão O pessoal Vem aqui Para a floresta Vem fazer caminhada Vem andar É seguro Aí uma mulher Pode andar de boa E tranquila Fazendo caminhada Nessas estradas Aí o pessoal Faz até de noite Anda em duas Três Às vezes ando sozinho Já cansei de ver Não acontece nada não Ó Essa faixa delimitadora Que vocês estão vendo Do lado direito É para bicicleta Ciclista Tem ambos os lados E o ciclista Obedece Ele não anda No meio do asfalto Ele anda Na faixinha Deles Ali Aqui tem muito lugar Para andar de bicicleta É bem legal Então é muito seguro Já no Brasil Esse cara sai Andando de bicicleta No lugar desse Aí dependendo O lugar Os caras já Leva a bicicleta Do cara Perdeu Perdeu Aqui Olha Não digo Que possa Que possa não acontecer Mas olha É praticamente Impossível Você não vê Falar assim Disso Ó Roubaram a minha bicicleta Que eu estava andando Ó Lá fulana Estava fazendo caminhada Foi estuprada Outra coisa Que perguntarem Para mim Se a luz aqui É obrigatório De dia De noite Qualquer hora No carro Dá multa É lei Então você tem que andar O tempo todo Com a luz acesa Qualquer veículo Falando aí Como eu disse O pessoal faz caminhada Muita caminhada A noite Anda com farolete Anda com lanterna Coleta refletivo E faz caminhada A noite Aí Você não Vê falar nada Aí Acontece Alguma coisa Semelhante Essa é a área De chácara Isso aí No verão Você vai ver Muita plantação As pomares Aí As videiras Você pede uva Aí carregadinho De uva Tem umas barraquinhas Que o pessoal Vende O produto Que é produzido Das chácara Nas fazendas Leite Queijo Fruta Verdura Muito bacana Beleza galerinha Bom dia pra todo mundo Boa quinta-feira Final de semana Tá quase chegando Tranquilo Tudo de bom Vou embora Se gostou do vídeo Dá um joinha Dá um like Comenta o vídeo Dá opinião Compartilha o vídeo Pra mim Esse aqui é o valor Com você comentar Compartilhar Isso que faz a gente Fazer o vídeo Boa semana Boa sexta-feira Boa quinta Beleza galera Emendando o vídeo aí Eu vou Fazer o vídeo De resposta Do vídeo Que eu falei lá Que eu fiz pra vocês Que era pra fazer Pergunta Vou ler hoje As perguntas E vou responder Algumas eu já respondi Lá no comentário Mas vou fazer outro aí Pra responder Essa casa aqui Eles estão construindo Outro cômodo Por dentro dela Essa da esquerda Tem umas máquinas Bem pequenininhas Que eram tão Olha O cara tá trabalhando Tá construindo Tá cavando ela Vou fazer um outro cômodo Por dentro dela Então aguarde aí Que eu vou fazer Eu fiz um vídeo ali Pra quem não sabe Pedindo o pessoal Fazer perguntas Aí eu vou Vou começar A ler as perguntas E vou anotar ali E vou responder Algumas Eu falei que as pessoas Andando no mato Fazendo caminhada Não acontece nada É muito seguro Valeu galera Boa quinta-feira Fui Tem um acidente ali Esse cara quebrou Que quebrou Não bateu atrás dele Aí aciona o seguro E o seguro Se vira Aqui você não vê Briga de trânsito Não gente Aqui não É Uma que não pode Nem fazer aquele gesto Lá de mostrar o dedinho No trânsito Aqui Você pode ser preso Aqui você não vê Briga de trânsito Você não vê Ninguém discutindo Trânsito Por causa disso não Aqui todo carro Tem que ter seguro Todo carro Tem que ter seguro É obrigatório ter seguro Já pra esse tipo de coisa Aí tem vários tipos De seguro Seguro bem básico Seguro já mais completo Que abrange mais coisas Então é É obrigatório ter seguro Outra coisa Que me perguntaram Ali também Num outro vídeo Depois eu vou responder Tudo junto É sobre Que nem a pessoa Perguntou lá Não lembro o nome Como é que a pessoa Pode ser atendida No mesmo hospital Que o Schumacher Que o presidente Pode Aqui A pessoa Pra estar aqui Ela tem que ter Um seguro Um plano de saúde Seguro de saúde E esse seguro E esse seguro de saúde Ele cobre já Esse Pra você ir Nesses hospitais Então É o Praticamente Praticamente não É obrigatório Você ter Um plano de saúde Ter o seguro De vida Ter o plano de saúde Pra você poder Ser atendido Nos hospitais Essas coisas Então A pessoa tem que ter Isso aí Beleza galerinha Vou comprar Um ovo ali Fazer um ovo frito Com pão Daqui a pouquinho Nós estamos de volta aí Um abraço Até depois Quinta-feira Estamos aqui na Suíça Vou parar aqui No Migrolino E vou lá Comprar um ovinho Beleza Até depois